O crime de homicídio aconteceu por volta das 23 horas de quarta-feira, 22 de abril, na rua Pioneira Maria Lopes, no Jardim Bertioga, em Maringá. Segundo informações, a vítima, Paulo Ricardo Paiva, 28 anos, foi morta a tiros por três elementos que chegaram num gol branco e chamaram pelo mesmo, que acabou sendo atingido por pelo menos três disparos. A sogra de Paulo disse que o mesmo estava pressentindo sua morte. Aí eu falei, não filho, é nada não, a mamãe também não está boa, né? Ele falou, ai mãe, eu não estou aguentando essa angústia, mãe. Eu falei, meu Deus, o menino está satiando, angustiado, será que vai acontecer alguma coisa? Infelizmente aconteceu. Aconteceu, aconteceu. E até agora eu não me conformo, né? O delegado de homicídios acredita que a vítima foi morta por engano. A investigação acredita nessa linha, né? Uma vez que há informações de que havia um ex-preso que tinha acabado de sair da cadeia naquele mesmo dia e que provavelmente estaria naquela residência onde a vítima acabou sendo morta. Então, a gente acredita que a vítima pode ter sido morta por engano. Mas essa pessoa que saiu da cadeia teria um nome parecido, características parecidas com a vítima? Teria um nome, não um nome parecido com a vítima, mas a gente sabe que houve uma ligação para a casa onde foi morta essa vítima, no sentido que procurando uma pessoa com o nome Everton Elton, você entendeu? E por coincidência, essa pessoa que saiu da cadeia nesse mesmo dia possui o nome de Everton. Então, a gente acredita que os homicidas foram para matar essa pessoa que saiu da cadeia nessa data de ontem e acabou matando essa pessoa inocente que, por coincidência, estava na residência. A polícia já sabe a motivação? Por enquanto, a gente ainda está trabalhando nisso, mas ainda é prematuro dizer se há alguma motivação referente a algum crime do passado, mas ainda nós estamos apurando todos os elementos de provas que vão ser colhidos no transcurso do inquérito policial. Mais uma vez, a polícia conta com o auxílio da população também. Se tiver alguma informação, algum contato que possa fazer com a polícia? Sim, exatamente. Qualquer informação pode entrar em contato com a delegacia de homicídio ou então através de vocês da imprensa, que pode passar maiores informações para a gente. A vítima já tinha passagem pela polícia? A vítima, aparentemente, não tem nenhuma passagem na polícia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto